E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo, você está no canal Céu, meu nome é Carlos e a dúvida de hoje aqui é da Scarlett, acho que é isso mesmo, Scarlett, tá? Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra você que você não é inscrito, que você se inscreva no canal, tá? Deixa o seu like e compartilha esse vídeo, tá bom? Bom, a Scarlett, ela gostaria de saber, da sua TV Box, como que faz pra corrigir o erro do aplicativo Parou no seu MXQ 4K, tá? Ela pergunta, como que eu corrijo esse erro? Ô Scarlett, eu já fiz um vídeo desse, tá? Eu vou deixar o link na descrição, eu espero muito que resolva o seu problema, tá? E resolva o problema de outras pessoas também que esteja passando pelo mesmo tipo e até o próximo vídeo, gente! E eu vou deixar o próximo vídeo, gente!